Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E esse é um vídeo de apresentação do canal, um vídeo para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre a minha pessoa, minha transição do Brasil até aqui para os Estados Unidos, toda a minha história no YouTube, e um pouquinho mais sobre a minha vida pessoal e os meus processos aqui nos Estados Unidos. Eu sou nascido em 1989, dia 24 de agosto de 1989, então atualmente na publicação desse vídeo eu tenho 30 anos. Então aqui no meu canal você vê Roger Vieira, mas meu nome é Roger Vieira Duarte. Eu sou natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Se eu não me engano, atualmente Ribeirão Preto tem uns 800 ou 900 mil habitantes, alguém me corrija se eu estiver errado, beleza? Fica, se eu não me engano, a cerca de 4 a 5 horas de distância da capital de São Paulo. Então eu morava no interior paulista. Sou formado em administração pela Faculdade de Administração e Negócios lá de Ribeirão Preto. Me graduei em administração e fiz um MBA em recursos humanos pela Universidade de São Paulo, que é a famosa Universidade Paulista. É muito comum lá na região de São Paulo essa universidade. No Brasil eu nunca namorei, aqui nos Estados Unidos também eu nunca namorei, mas atualmente eu estou meio enrolado. Se a coisa for pra frente eu vou falando pra vocês, mas eu nunca namorei, então eu não sei muito bem como que é essa coisa de namorar, ficar mandando mensagem pra pessoa. Então eu não tenho experiência nessa área. Eu sou virginiano e como virginiano eu sou um pouco metódico, então talvez isso seja uma característica dos virginianos. Alguém que seja virginiano me diga aqui nos comentários, porque eu sei que eu sou muito metódico, bem chato e maníaco por limpeza. Eu gosto de viajar, eu gosto bastante de ir na balada, eu gosto de assistir filmes e séries também, mas ultimamente eu estou gostando mais de viajar. Eu acho que a melhor maneira de você usar o seu dinheiro é viajando, conhecendo outros países, conhecendo outros estados aqui nos Estados Unidos também, que é muito bacana. Então, principalmente aqui no canal, você vai ver bastante viagem em diferentes lugares. Eu só sei comer, beleza? Às vezes eu invento alguma coisa lá na cozinha e tal, mas sempre sai uma mistureira doida. Então eu não sei cozinhar, se você sabe cozinhar, sabe cozinhar uma comida bem bacana, manda pra cá que a gente está aceitando. Eu gosto muito de fast food, sorvete e café, por incrível que pareça. Então se você vier com alguma dessas coisas, com certeza eu vou me apaixonar por você, beleza? Meu Instagram, principalmente, você vai ver que eu estou sempre comendo fast food, sempre tomando um sorvete, às vezes, né? Nem sempre também, né? No Brasil eu morava com os meus pais, né? Meu padrasto e minha mãe. E também morava com o meu irmão, que atualmente se casou e ele está morando em um outro lugar com a esposa dele. Eu não cresci com o meu pai exatamente, né? O meu pai se separou da minha mãe quando eu era muito novo, então eu tenho vagas lembranças do meu pai e essa ausência do meu pai fez muita falta na minha vida. Então eu posso falar que eu não cresci propriamente com o meu pai. Eu me considero cristão por acreditar em Cristo, então como toda a minha família é da igreja, eu cresci aprendendo sobre os ensinamentos bíblicos, né? Então eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo. Porém, se você não acredita, se você segue outra religião, pode ficar tranquilo que eu não tenho nenhum preconceito em relação a isso, beleza? Por ser cristão e acreditar em Cristo, eu acredito que os bons feitos que nós fazemos aqui na Terra vão nos levar aos céus, né? Então sim, eu acredito no paraíso, eu acredito no céu, algo que minha família passou pra mim e eu acredito que se você for uma pessoa boa, você vai pro reino dos céus. Eu não frequento nenhuma igreja, eu faço minhas orações em casa, às vezes no meu carro também, faço no meu particular, mas eu respeito quem vai na igreja, eu acho que o seu coração tem que estar sentindo vontade de ir na igreja. E não você ir simplesmente pelo fato de postar em rede social ou falar pras pessoas que você tá indo na igreja, né? Então se algum dia o meu coração sentir que eu deva voltar pra igreja, eu vou voltar numa boa sem problema. Eu me considero liberal de centro, né pessoal? Então essa polarização que tem acontecido no Brasil com as eleições de 2018 dividiu muitas pessoas, né? Eu não me considero nem de esquerda nem de direita, eu considero no centro. Então tem alguns pensamentos da esquerda que eu concordo e desaprovo, tem alguns pensamentos da direita que eu concordo e desaprovo. Então eu acredito que não tem um pensamento único, eu acho que a gente tem que estar sempre aberto ao diálogo. Eu sou a favor da maconha pra uso medicinal e recreativo. Obviamente que a gente tem que ter, né, um laudo médico falando que a pessoa pode usar ou não, então eu não tô aqui pra interferir nada. Sou contra o aborto, porque eu parto de um pressuposto cristão que aquela vida não pertence à mãe, aquela vida foi dada por Deus e somente Deus pode dar ou tirar aquela vida. Eu sou a favor da união homoafetiva, então eu acho que se duas pessoas se gostam, querem se casar, querem constituir a união estável, eu acho que a gente não tem que se interferir nisso, né? Acho que as pessoas são livres pra fazer o que elas quiserem. Se elas estão felizes, quem somos nós pra intervir? Respeito à identidade de gênero. Por quê, pessoal? Não é algo que eu vivo. Se você nasceu do sexo masculino e se identifica como sexo feminino, não sou eu que tenho que falar que você não pode fazer isso. Eu acho que o que a gente tem que entender é que cada pessoa vive uma realidade, cada pessoa tem o seu sentimento interno, então quem sou eu pra cercear o seu pensamento, né? Porém, com relação à redesignação sexual, eu acredito que isso tem que ser discutido somente na fase adulta, porque crianças não têm um certo discernimento do que elas querem pra vida delas, e eu acredito que tomar uma decisão na fase infantil pode refletir em traumas psicológicos do futuro. Respeito ao feminismo, acredito que muitas mulheres passam situações desagradáveis no ambiente de trabalho, no ambiente social, porém eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, porque quando algumas coisas são em excesso, acaba havendo uma demonização. De uns tempos pra cá eu tenho visto um certo extremismo no que tange relacionamentos com homens e mulheres, e às vezes parece que há uma demonização dos homens, quando na verdade existem homens escrotos e tem homens muito bacanas. Desde 2017 eu me assumi como gay, eu não gosto muito dessa palavra, se assumir, né? Porque parece que você tem que assumir alguma coisa pra alguém. Porém, eu me dei conta que eu era gay desde os 10 anos de idade, desde quando eu estava no Brasil, e levou um tempo pra eu entender tudo isso na minha vida, ter essa aceitação pessoal, entender que eu sou uma pessoa normal como qualquer outra. Já fiquei com mulheres no Brasil, já fiquei com mulheres aqui nos Estados Unidos também, mas era uma fase que eu não estava me aceitando muito bem comigo mesmo, né? Hoje eu estou bem tranquilo comigo mesmo, é, não tenho mais nenhum problema com relação a isso, mas eu não sou daquele tipo de pessoas que vai fazer nojinho pra algumas coisas, até porque eu já beijei muita menina, até acho que elas beijam muito bem, mas não é aquilo que eu sinto, de verdade, você entende? Só pra falar que eu já tive experiências com mulheres, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, ah, ele é gay porque nunca teve experiência. Não, eu já tive experiência assim e não é minha praia. Já sofri sim bullying e homofobia, principalmente na fase infantil. Na fase adulta eu acho que isso vai parando um pouco, mas ainda sempre tem, né, um retardado que quer fazer gracinha e querer sobressair em cima dos outros. Então, isso aí não é exclusividade pra ninguém, tá? Por incrível que pareça, eu já tentei suicídio na minha fase adolescente. Foi uma fase que eu não gosto muito de lembrar, né, que eu não me aceitava enquanto ser humano, enquanto indivíduo. Entendia que o mundo todo era diferente, né, de mim. Mas hoje eu já tô muito bem resolvido, então se de repente você quiser conversar sobre o assunto, eu sei que esse é um tema sensível de se falar, traz muitos gatilhos, mas foi um fato que aconteceu na minha fase adolescente. Não gosto muito de falar, mas se de repente você tá vivendo alguma coisa, quiser conversar, me manda uma mensagem que a gente pode falar sobre o assunto. Hoje eu já tô muito bem resolvido, não quero me matar, eu acho que tem muita coisa pra gente viver aí, né, né, muito lugar pra visitar e muita coisa pra beber também. Eu penso um dia em me casar e ter filhos, né, galera? Eu acho que os filhos não vão ser do modo convencional, pelo que vocês já perceberam. Mas eu penso sim em me casar um dia. Eu acho que o sentido da vida é ter uma família, né, aquela pessoa que você pode voltar pra casa, ter alguém pra conversar, né, abraçar também. Então eu acho que deve ser muito bacana. Eu acho que o fato de eu querer ter filhos é porque, como eu não cresci com meu pai, talvez eu tenha um pouco dessa necessidade, né, interior, mas eu confesso pra vocês que eu não tô preparado pra ter um filho, pelo menos não agora, né, até porque eu sou muito irresponsável. Eu já fiz um curso de DJ no Brasil. Eu sei, é estranho, né, mas eu fiz esse curso sim e eu confesso pra vocês que eu não aprendi nada. Não que eu não tenha aprendido, né, na verdade eu acho que eu era muito ruim mesmo, porque todo mundo da sala sabia tocar as músicas lá, sabia mixar as coisas, e eu era um fiasco. Mas valeu a pena, né, eu acho que foi interessante, assim, saber como que funciona, tudo, e não foi pra frente esse curso. Eu já andei de skate também por dois anos, se eu não me engano, no Brasil. Inclusive eu torci o pé duas vezes, e uma dessas vezes eu tive que fazer fisioterapia. Então eu tinha meu grupinho lá de amigos, que a gente andava de skate e tal. Por incrível que pareça, até hoje eu sei ficar parado em cima de um skate. Agora as manobras eu já não sei se eu sei fazer, não. Eu fiz um curso de inglês no Brasil na Wizard, que é uma escola de idiomas lá em Ribeirão Preto, onde eu morava. Esse curso foi muito bacana, as pessoas me perguntam bastante se eu tinha estudado inglês no Brasil, e foi de grande valia. Aprendi sobre gramática, concordância verbal, formulação de frases, presente, passado, futuro, participio. Então foi muito bacana quando eu vim aqui pros Estados Unidos. Fiz por cerca de três anos, e confesso pra vocês que eu não era o melhor da classe, mas foi muito bacana, me serviu bastante quando eu vim aqui pros Estados Unidos. Meu primeiro trabalho foi como empacotador de supermercados, então eu trabalho desde os 16 anos, e isso foi muito bacana, pra eu ter um certo discernimento, né, do que é responsabilidade. Então, desde os 16 anos eu trabalho. Meu último trabalho foi como analista de planejamento num grupo de medicina, né, então tinha hospitais, clínicas, consultórios, e assim por diante. Eu trabalhei por cerca de seis anos até o dia que eu saí de lá e vim aqui pros Estados Unidos. Eu tirei o meu primeiro visto em novembro de 2014, e muitas pessoas perguntam, nossa, qual o visto que você veio pros Estados Unidos? O visto que eu vim foi B1 e B2, que é o mais comum, que vários brasileiros tiram, que é o visto de turismo e negócios. Minha primeira vinda aqui nos Estados Unidos foi em 2015, e eu vim pra ficar por cerca de 12 dias com mais três amigos, nós viemos de férias, ficamos alguns dias em Los Angeles, e depois fomos pra Las Vegas, Nevada, e aí eu voltei pro Brasil. Eu voltei aqui pros Estados Unidos em definitivo em 2016, março de 2016. Então, eu tinha vindo de férias no ano de 2015, e voltei pra ficar em definitivo em 2016. Eu morei em Massachusetts por cerca de um ano, mais precisamente na cidade de Lowell, e também na cidade de Bilerica. Fica cerca de 40 ou 35 minutos de distância da cidade de Boston, que é a capital. E eu saí de lá porque, como meu visto não permitia que eu tivesse carteira de motorista, então eu acabei tendo alguns problemas com a polícia. Teve também a questão da neve, que é bem difícil se você trabalha do lado de fora, principalmente quem trabalha em construção, ou até mesmo pra quem tem que dirigir todos os dias, como eu. Eu moro aqui em São Francisco, na Califórnia, por cerca de dois anos. Vai dar três anos em março de 2020. Esse vídeo tá sendo publicado em 2019. E um dos motivos que eu escolhi pra morar aqui é porque, né, imigrantes aqui são mais bem tratados. Tem carteira de motorista, tem algumas leis específicas pra imigrantes, como licença profissional e outras coisas. E também pelo fato que os ganhos aqui acabam sendo bem equiparados ao de Massachusetts. Tem a questão do clima, que aqui é bem bacana. Essa região de São Francisco é um pouquinho mais fria, mas ainda assim tem um clima bem agradável. Não tem neve, né? Então, isso já é um bom fator. E também pelo fato que aqui em São Francisco, na Califórnia, é considerado uma cidade gay. Então, eu já vim pra cá especificamente por causa disso, pra eu me sentir mais à vontade, se é que você me entende. Já trabalhei com limpeza, carpintaria, pintura, landescape, entreguei peça de oficina mecânica e atualmente trabalho com Uber e Lyft. Mas também já fiz delivery de outras coisas, né? Pizza e aplicativos de comida de um modo geral. Comecei a trabalhar com Uber em novembro de 2016. E eu acho que é um trabalho bem bacana, né? Pelo fato de você ser autônomo, fazer o seu próprio horário, fazer o seu próprio salário, trabalhar quando e onde quiser, eu acho que pra mim é uma ótima experiência. Então, eu gosto bastante de ser Uber, mas lembrando que Uber nós estamos no momento, né? A gente não sabe o que vamos fazer daqui pra frente. No momento, estou gostando de ser Uber. Tá sendo bem interessante, principalmente os ganhos e a questão da flexibilidade. Meu primeiro carro foi um Ford Taurus 2000. Eu comprei ele por 1.400 dólares e, por incrível que pareça, foi um carro que me deu muitos problemas, galera. Sinceramente, eu não recomendo. Já fui parar na corte duas vezes quando eu morava em Massachusetts, então, infelizmente, o fato de você não ter carteira de motorista pode te acarretar alguns problemas, né? Então, eu já fui parar na corte duas vezes. A corte é um pequeno tribunal aqui que você tem que, né, falar lá na frente do juízo o que aconteceu, né? Falar a sua versão dos fatos. E, dependendo do caso, você paga uma multa ou, dependendo dos casos, pode ser algo até pior. Eu já fui preso também aqui nos Estados Unidos. Tem vídeo no canal explicando sobre o assunto. E o motivo foi pelo fato de eu ter faltado à corte, né, galera? Então, não deixem tudo pra última hora, porque senão vocês podem se arrepender, beleza? Mas só deixando bem claro que eu não usei aquela roupa laranja como vocês veem nos filmes. Não fui pra aquelas prisões federais. Foi uma coisa bem simples pra poder me levar na corte, né? Então, como eu faltei na corte, eles foram atrás de mim e me buscaram pra poder me levar de volta. Já cruzei os Estados Unidos de carro por quatro dias, galera. E foi uma experiência fantástica e, ao mesmo tempo, terrível, né? Porque acontece inúmeras coisas. Eu vim no período de neve quando eu saí de Massachusetts até aqui pra Califórnia. Não recomendo vocês virem de carro de Massachusetts até Califórnia no período de dezembro até março. Porque, acreditem, eu peguei tempestade de neve, peguei black ice e não é uma coisa muito bacana. Nessa viagem, eu perdi um carro, né? Então, infelizmente, eu peguei uma tempestade de neve e o meu carro deu vários giros. Eu pensei que ia acontecer uma coisa muito pior, mas, graças a Deus, foi só o carro que foi, né? Então, foi que nem aquelas cenas de filme que você fica parado no meio da estrada e foi uma experiência não muito bacana. Eu tinha um Toyota Prius, né? Que era um carro híbrido que eu queria muito trazer ele aqui pra Califórnia, né? Até porque ia economizar mais, mas, infelizmente, o carro deu perda total, eu perdi tudo. E, né? Uma coisa que acontece, né? Eu comprei um Ford Fusion 2014. Esse carro não é híbrido e eu comprei ele quando eu vim aqui pra Califórnia. Já fiz um vídeo falando sobre esse carro. É um carro que, assim, eu acho bem bacana, mas, pelo fato de não ser híbrido, ele é um carro que me faz gastar muita gasolina. Até porque a gasolina aqui na Califórnia é mais cara comparada em outros estados. Eu já tive quatro apartamentos alugados aqui em São Francisco, por incrível que pareça. Aqui na região, na verdade, então, já morei em Richmond, já tinha um apartamento em Deliciri, já tinha um apartamento em São Bruno e, atualmente, tem um apartamento aqui em São Francisco, que é onde eu compartilho com os meus amigos. Outra pergunta que me fazem também é com quantas pessoas eu moro, né? Então, atualmente, nós somos em oito pessoas. Sim, é muita gente. Mas é a forma que nós encontramos de economizar, né? Até porque o valor dos aluguéis aqui são muito caros. Por incrível que pareça, essa casa que eu moro aqui tem três quartos e dois banheiros e meio e nós pagamos R$4.700. Eu criei a minha conta do YouTube em setembro de 2015, porém, eu comecei a postar vídeos somente em outubro de 2016. Na época, eu criei a minha conta só para assistir vídeos, né? Pegar informações, ouvir música. Porém, eu só fui postar vídeos em outubro de 2016, que foi quando eu vim aqui para os Estados Unidos. Eu já cheguei a deletar mais de 300 vídeos do meu YouTube, porque, infelizmente, a gente passa por altos e baixos aqui na plataforma, né? E coisas que acontecem com outras pessoas acabam influenciando na nossa vida também. Então, grande parte desses vídeos que eu tinha, além de dicas e informações sobre vida aqui nos Estados Unidos, eram sobre entrevistas também com brasileiros, contando as suas histórias, experiências de vida. Eu já fiz um serviço chamado de assessoria aqui nos Estados Unidos, que eu me arrependo bastante. E assim, galera, eu acho que na vida a gente tem altos e baixos, eu acho que a gente tem que saber reconhecer os nossos erros e tentar melhorar, né, galera? Então, eu não nego isso, eu tenho as minhas razões pelas quais eu fui fazer essa atividade aqui nos Estados Unidos, que era uma atividade de apoio, né? E ajuda a imigrantes que estavam chegando aqui nos Estados Unidos. Porém, hoje eu não faço mais esse trabalho. Foi uma experiência até interessante, conheci bastante pessoas aqui nos Estados Unidos, pessoas que estavam vindo, pessoas que aqui já estavam também. Tinha muita gente que me contratava para ajudar a tirar carteira de motorista, ou me contratava para, sei lá, ajudar a traduzir alguma coisa por não saber falar inglês. Então, nesse trabalho eu conheci bastante pessoas, ajudei muitas pessoas e foi um momento interessante da minha vida, mas que infelizmente também trouxe alguns problemas. Então, hoje eu não faço mais assessoria. Então, eu respeito quem faz essa atividade, mas eu não faço mais, beleza? Já tretei com alguns youtubers aqui na plataforma. Né? Fazer o quê? Eu acho que ao longo do nosso canal, né? Da nossa vida aqui no YouTube, a gente vai criando amigos e inimigos também. Hoje eu entendi que era bobeira ter brigado com essas pessoas. Eu acho que se a gente quer mandar uma mensagem positiva, não é brigando que a gente vai passar essa mensagem, né? Então, eu me arrependo um pouco de ter brigado com alguns youtubers. Peço desculpas aí por algum excesso que eu tenha cometido, mas hoje em dia eu não entro mais em polêmica, não entro mais em briga. Fico na minha. Se alguém quiser brigar comigo, vai brigar sozinho, porque eu não vou querer brigar com a pessoa, beleza? Mas foi uma experiência que eu tive aqui que serviu de lição para não fazer de novo. Então, não vai ter briga aqui no YouTube, pode ter certeza. Já fiquei sem status aqui nos Estados Unidos. É bem triste, né? Falar sobre isso. Nem todo mundo fala, né? Status é basicamente, né? O seu período legal aqui nos Estados Unidos. Então, como eu não tinha muitas informações do que fazer, tinha muita dúvida das coisas, dos processos, acabei ficando sem status aqui nos Estados Unidos. Infelizmente, eu tive que conviver com as minhas escolhas e eu sugiro que você não faça isso. Tente manter os seus status legais aqui nos Estados Unidos. Sempre recomendo que as pessoas venham como estudante para que elas possam fazer um intercâmbio. quem sabe conseguir uma futura legalização, mas sim, eu já cheguei a ficar um período sem status aqui nos Estados Unidos. Não tenho green card nem cidadania, né? Então, todo mundo me vê aqui e fala, nossa, você tem green card? Você tem cidadania? No momento da publicação desse vídeo, eu não tenho esses documentos, beleza? E também, galera, não é legal vocês ficarem perguntando isso para as pessoas porque é um pouco desrespeitoso, né? E aí, você tem green card? Você tem cidadania? Não façam isso, né? Que é desagradável. Tenho minha autorização de trabalho e tenho meu social security também. O social security é como se fosse um CPF do Brasil. É muito importante aqui para você construir a sua linha de crédito, né? Para você abrir conta em banco também. Você pode abrir sem o social security também, mas ele é muito importante, né? É basicamente o CPF americano aqui nos Estados Unidos. Acho que é isso. E autorização de trabalho, a grosso modo, seria como se fosse a nossa carteira de trabalho. É uma autorização que o imigrante tem para poder trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos. Então, sim, eu tenho esses dois documentos. Posso trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos. Outra pergunta que me fazem também é como eu conseguir esses documentos, social security e work permit. Eu estou num processo chamado de asilo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre formas de conseguir o green card aqui nos Estados Unidos. Então, se você quiser saber maiores detalhes sobre o assunto, sugiro você entrar em contato com um advogado de migração que vai passar maiores informações para vocês, tá bom? Outro detalhe também, pessoal, é que eu não posso sair daqui dos Estados Unidos enquanto o meu processo não for aprovado. Como eu dei entrada em 2018 e nessa época os processos de asilo eram diferentes, não tem data para entrevista. Então, se eu sair do país, meu processo é negado e eu não posso voltar mais, né? E o último ponto também, pessoal, é que infelizmente quando você entra com algum processo migratório e esse processo é negado, se for negado, você é deportado. E se for aprovado, você fica aqui nos Estados Unidos. Então, vamos torcer forte aí para que o meu processo seja aprovado e eu fique aqui nos Estados Unidos. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero ter respondido muitas dúvidas e perguntas que vocês me fazem todos os dias nas minhas redes sociais. Então, aqui eu passei 50 fatos sobre mim que é uma forma de eu passar um pouquinho sobre a minha experiência de vida, minha trajetória do Brasil até aqui para os Estados Unidos, responder algumas perguntas também que ficam em abertos no dia a dia dos vídeos. Então, sejam bem-vindos a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E já sabe, se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui abaixo e se curtirem o vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!